E eu tenho todo jeito de pegar e reclamar, o que é errado é o certo, eu tenho para ler e falar, entendeu? O Pipim acho que é o único cara que, por último, vai falar, porque tudo que ele fala é errado, entendeu? A Lena nem pensava. Isso aí eu vou casar. O Ariel tirou para o casaco, olha lá. O Ariel. Olha o casaco. O que é que tu vai? Por isso que eu vou casar. Aí o menino anda doida. Hein, Ariel? Eu acho que você tem que chegar lá no padre e falar assim, só padre, só padre. Eu vim aqui porque eu quero me casar e me comungar. Primeiro eu quero comungar meus pecados, entendeu? Pedir os perdão dos meus pecados, porque eu sou, é confessar meus pecados. Porque eu sei, eu tenho certeza que eu sou um cara pecador. E segunda, em segundo lugar, eu vim aqui para me casar. Porque eu não estou até hoje, eu tenho 25 anos que eu não casei. Eu estou morando com a minha esposa, mas não casei até hoje. Mas eu quero casar. Primeiro eu tenho que falar assim. 25 anos. Por que eu posso comungar sendo que eu nunca comunguei? Fala aí alguma coisa aí. Dá licença. Pode ligar. Case aí. Case aí. Vai casar agora? Você concorda com a opinião da mamãe da Rosa? Com certeza, já que falei já. O que você quer? O que você quer? Casar ou fazer união ao Estado? Com certeza, casar, né? Você nunca falou isso comigo, queria casar? Agora resolveu aí, casar ou é? Você veio agora. Tem tempo. Eu não falei por quê. Você sempre falou que é união ao Estado. O que você prefere? Casar. Com certeza, civil. Casar ou civil? Isso. Então vai ser feito. Não casar ou civil, então. Opa! Aí, Mané. O Mané é padrinho. 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 Ele é você padrinho. Ele dá muito honro. Mas o Mané... O Mané, o Mané, eu vou fazer questões que eu virei para o padrinho. O Mané, você vai lá no padre confessar também? Vai ser o padrinho de casamento. Porque você está tomando cachaça demais com café. Entendeu? Eu confesso, mas tem que parar, né? Mas você faz aí, tá? O Pipim roubou você? Você pamentou, mano. Você pamentou, mano. Toma não, para aí. Oi? Você é madrinha? Você não está bom, Rizzo? Então está certo, então, né? Oi, gente. Está certo? Que atenção de vocês todos aí, ó. Não está bom, então. Oi, Rosa. Com atenção de vocês todos. Vocês me convenceram. E o Pipim, tem alguma coisa para lá? Não vai ter mais nenhum, está lá. Vai ser casamento civil. Ei? Você gravou isso aí, quem está falando? Você tem alguma coisa para lá? Está gravando isso, né? Não, só a favor. Por favor? Não sei o dia que vai ser, mas vai ser casamento civil. Se eu puder ser padrinho, eu sei. Agora, se... Ah, não pode ter divisão de bens. Se tiver divisão de bens, você vai pegar o carro dele. Tem que ter. Você vai ficar com o carro dele, ele vai ser a pé. Estou com a moto. Ela vai ficar de a pé. Ah, está com a moto. A moto só vale 2,500. O carro vale... O vale é o problema. O Pipim, o Mané vai ter... Está ótimo, o Mané. Comunhão de bens ou separação de bens? O Mané não sei não. E aí, Mané, você vai dar o quê? E aí, Mané? Eu acho que o Mané... Mané, e aí? Você vai ser padrinho lá no civil? Eu vou ser, ué. Então tá bom. Mas a primeira coisa é que tem que parar. O presente, o presente... Tem que parar de tomar essas cachaças que você está tomando com café, porque isso aí... Se você der uma cirrosa aí, você está morto, viu? Só que é o seguinte, ele vai ser padrinho meu de casamento lá, mas só que é o seguinte. Olha lá. O presente vai ser um pouco salgado. Por quê? Porque o cara é padrinho, porque se ele é padrinho de casamento, né? Mas o Mané, você vai chegar perto do padre lá e falar que você é homossexual? Eu devei coisa lá. Olha o seguinte, olha o seguinte. Vai ser padrinho. Olha, só que é o seguinte. É o seguinte que eu vou querer. Olha, não é carro, carro já tem. Moto eu tenho. Giradeira eu tenho. Deixa eu pensar o que eu vou querer agora. O que é que você pode me dar de presente? O que você pode me dar? Então, o seu alcance. Padrinho de casamento. O que é? Deixa eu sair quieto. Dá para ir no relógio seu? Que relógio mais caro você tem? Aquele lá de... Quantos mil que ele vale? 150 mil? Não, o relógio não dá, não. Nossa. O relógio não dá, não. É muito caro. E aí? Vai dar massa ainda? A festa. A festa. A festa. Relógio. Um litro de boda, Mané. Dá a boda pra... Dá a sua. Dá a boda pra ela. Dá a boda pra ela. Dá a boda pra ela. Ele falou que vai comer as cabeças na jura tudo e dá pra dar a bunda nos outros? Falou? É, bebê. Você está só na cachaça, hein? Vamos, Rafael. Até o... Até o... Até o...